O GE de hoje, 12 de dezembro, está especial Feira para Negócios. Acompanhe. Acompanhe José Fernando Gomes Júnior, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, representando o governador Alde Barbário, participa dos dois dias da feira e fala com exclusividade ao gente empreendedora. E veja também Conjog, CME, Sincor, Sistema OCB, Sicred Norte, Aspeb, Unisegur e Sebrae, presentes na maior feira de negócios do norte do Brasil. Acompanhe também Elisabeth Grunwald, presidente da Associação Comercial do Pará, fala do sucesso da feira realizada pela CP. Daqui a pouco o GE, após o Jornal da Gazeta, na TV Grão-Pará, canal 14. Programa Gente Empreendedora com Edmilson Muniz. Um oferecimento, Aspeb Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. Alegria de nós estarmos retomando e retomando de uma forma super importante, de uma forma repaginados, com uma feira densa, com capacitação importante, um pavilhão de feira que está aí agregando cerca de 300 expositores. Estamos muito satisfeitos de abrigar na Paranegócios desse ano um evento importante como o Amazônia Summit, que é o primeiro ano do Amazônia Summit, que é um evento do Sebrae Nacional, em que eles aceleraram aí empresas de oito estados da Amazônia Legal em área de bioeconomia, sustentabilidade, inovação, tudo a ver com aquilo que a gente se propõe. Eu digo, Edmilson, que a Paranegócios é uma grande vitrine, é uma grande vitrine do Estado, é uma grande vitrine de negócios, é uma grande vitrine de empresas de todos os segmentos, de todos os tamanhos, mostrando o que o Pará tem e o que o Pará faz. Bom, secretário, mais uma Paranegócios, nona edição, governo do Estado presente, CDM presente, e o senhor com números positivos desse mundo de negócios que é o Estado do Pará. A nossa, do governo do Estado, motiva muita alegria, né? Depois de dois anos, está acontecendo a Paranegócios e o slogan dela diz tudo, tudo aqui. Tudo aqui por quê? A Paranegócios hoje se consolidou para uma feira super expressiva, 300 estandes aqui, com expositores, desde o Sebrae, com a pequena e a microempresa, mas as grandes empresas aqui também com o setor mineral todo unido, num estande mostrando a pujança do Estado do Pará. E, além disso, a expectativa de público de mais 30 mil pessoas para passarem nesses dois dias de feira, e como eu tenho feito na nossa gestão, por determinação do governador Helder, eu me mudo para as feiras. O gabinete da CDM passa aqui todos os dias da feira para estar interagindo, dialogando e conversando com a população do nosso Estado, mostrando o ambiente de negócios criado pelo governador. Bom, presidente, empório cooperativista presente na Paranegócios, que teve dois anos ausente da pandemia, mas que chegou com força e o cooperativismo está junto. Positivo, há dois anos paramos, só que agora retomamos. E nessa pegada o cooperativismo não pode ficar de fora. Então nós somos sócio e parceiro da ACP, que é a grande promotora dessa feira, que diz lá no slogan tudo no mesmo lugar. Então a Paranegócio está maravilhosa e o cooperativismo se faz presente. Estamos também com novas cooperativas e novos produtos, divulgando, mostrando para a sociedade tudo isso que o cooperativismo promove e faz em prol de onde está instalada. Então o empório do cooperativismo é isto. Ele tem a mostra de todos os produtos do Estado. Então as cooperativas hoje têm uma referência. E estamos nessa pegada, buscando com toda a força para poder colocar esses produtos em todos os mercados. É muito interessante o nosso empório, porque você tem aqui a cooperativa, uma cooperativa especial, cooperativa das apenadas, nós temos a cooperativa do iogurte, nós temos a arte da nata, farmacêutico, transporte. Então veja, é completo. Então nesse sentido estamos bastante felizes e com certeza nós estaremos bem melhor e vamos avançar mais e mais na divulgação de todos os nossos parceiros aqui que estão nos estandes. E consequentemente o cooperativismo ganhará com isso. Bom, presidente, após dois anos, Paranegócio volta e mostra essa força, essa pujança dos negócios no Estado do Pará. Exatamente. A ACP está de parabéns fazendo essa Paranegócio. É a nona edição da Paranegócio, né? Temos visto que a cada ano a Paranegócio vem crescendo. E deu essa parada devido à pandemia, né? Ficou dois anos aí paralisada, mas está voltando com sucesso total. Nós estamos vendo aqui grandes estandes. A ACP é aqui participando. Cada vez mais as cooperativas estão crescendo, estão se fortalecendo, tá? Como grandes fornecedores. De todo o segmento, não é só do segmento pequeno, não. Até mesmo do segmento supermercadista, elas estão presentes. Bom, deputado, sistema ACP, cooperativa presente na maior feira do Norte. Perfeito. O nosso presidente Raiol, como também o superintendente Serra, estão de parabéns juntamente com as cooperativas. A gente está vendo aqui realmente que é pujante, gerando emprego, renda e dando oportunidade. É a máquina propulsora do Pará, do Brasil, aonde realmente tem que ter essa oportunidade. E estamos lá na Assembleia Legislativa à disposição para atender você, meu amigo, que é um cooperativista. Vai lá que você é muito bem-vindo e juntos nós podemos fazer muito mais. COFARM, ela é uma empresa, uma cooperativa de trabalho. Então, o que é que nós fazemos? Oferecemos os nossos serviços para esse mundo de gente que está aqui. De que forma? Apresentando o nosso serviço, o nosso trabalho. Por exemplo, para você ter uma ideia, nós acabamos de conversar com o pessoal da CEPAD com relação aos serviços que nós, farmacêuticos, podemos prestar dentro dos presídios. Com relação à prestação de atendimento ao público, serviços sociais, com relação também à prestação de venda de medicamentos, já que nós temos um produto chamado Unifarm, que é a nossa farmácia, oriunda do nosso cooperativismo chamado COFARM. Bom, senhor Wilson, o senhor como profissional do mercado de seguros, empresário e também um dos dirigentes da CP, a CP está de parabéns pela Paranegócios e aqui a ilha do seguro, o mercado de seguro presente e forte. Pois é, nós voltamos, como todo evento, porque dois anos fora, todo mundo sabe do motivo, e a CP conseguiu fazer esse evento maravilhoso. E nós, do mercado de seguros, não podíamos estar fora. Estamos aqui representando grandes marcas, talvez as maiores marcas de seguradoras e corretoras de seguro que estão presentes em Belém. E é uma felicidade que a gente está sendo prestigiado com as visitas, isso para o mercado de seguro, se expor a mostrar a marca, é muito importante. Bom, Maiana, Paranegócios mostra essa fortaleza que é esse multiconteúdo de negócios e de capacitação também com 150 palestras. É isso mesmo, 150 palestras e há dois anos parada, né, então voltou com força total, a CP está de parabéns e o Sincor, junto com a turma toda de seguro, participando, com muito orgulho de fazer parte disso. O Igor, Paranegócios já é sucesso e a Aspebe acompanhando esse crescimento do mercado e dando apoio à ACP, ao Sincor, ao CME e em especial também, claro, ao Conjolo. É uma grande honra para a gente estar participando dessa feira, uma feira que é uma das mais importantes do nosso estado, que atrai muitos expositores, tem programação técnica, expectativa de mais de 30 mil pessoas e eu tenho certeza que realmente passaram por aqui, porque a gente viu o movimento e para a gente, assim, é uma grande alegria estar participando aqui dentro do estande da Ilha do Seguro, que é uma realização do Sincor, do mercado de seguros e a gente não poderia estar de fora. Estamos muito felizes e satisfeitos com o resultado da Paranegócios 2022. Jonathan, quais as bases do cooperativismo de crédito? Nós apresentamos agora, então, o tema, o que é cooperativismo, em especial o que é o Cicred, que está baseado no relacionamento e, acima de tudo, nas pessoas. Só existe o cooperativismo porque existem pessoas, então nós somos feitos de pessoas para pessoas. Qual o diferencial das cooperativas de crédito para o micro, para esse empreendedor que está surgindo pós pandemia? Bela pergunta e o nosso grande diferencial é a proximidade, então aquele que é pequeno, médio, que tem o contato, tem o relacionamento, ele vai ser associado da cooperativa, então vai ter o relacionamento, vai ter a proximidade e nós entendendo o negócio dele como consultor financeiro, então nós vamos poder auxiliá-lo a crescer mais. Então, o cooperativismo, o grande diferencial é essa proximidade, estamos juntos do negócio do nosso cooperado. Elenilto, e o cenário para 2023 ao empreendedor? O cenário, ele ainda está um pouco confuso, devido ao novo governo ainda ter algumas decisões não tomadas, vamos dizer assim, mas eu estou bem otimista, acredito que as decisões na hora certa serão tomadas e a gente vai ter uma retomada de negócios. A gente vive um cenário bem melhor do que já foi em 2021, o 2022 veio forte, uma pequena ainda queda agora no final, mas o 2023 deve voltar forte os negócios, em especial para os pequenos negócios. Conjove, presente, Conjove, Summit, Conjove, a casa do Conjove, na Paranegócios. Conjove, dentro da Paranegócios, veio inovando, a gente trouxe a segunda edição do Conjove Summit para dentro da feira, trazendo quatro palestrantes de peso para cá, para dentro da feira, e a gente está muito feliz com o resultado. Aumentamos a quantidade de ingressos vendidos do ano passado para cá, aqui com o nosso espaço do Conjove, com todos os associados aqui dentro com a gente, fazendo muito network, usando o palco daqui de trás para fazer os pitches de negócio, apresentar suas empresas. Então, é isso que é um dos nossos pilares, que é a capacitação, e o outro é promover o network, e é isso que a gente faz. O que a Ana Nunes, treinadora, entrega? Entrega treinamentos, mentorias e cursos na área da programação neurolinguística e inteligência emocional, para empresários, colaboradores, pessoas que querem ter uma mentalidade de sucesso. Todos precisam? Com certeza. Na verdade, todos precisam, mas nem todos querem. Ou nem todos reconhecem? Nem todos reconhecem também. Quem quer alcançar patamares mais elevados, e entender que depende de si e não dos outros, eu estou aqui para poder ajudar. E o espaço aqui do Conjove, está fazendo negócios? Muito. O Conjove, ele proporciona esse braço de relacionamento e network fantástico, que a gente não consegue em outro lugar. Bom, Cheida, o que a Vita Comunicação entrega? Entrega a realização de sonhos. Nós trabalhamos com placas, fachadas, comunicação visual, além de letreiros de neon LED. Então, tudo que é de comunicação visual, a gente tem para oferecer. Eu estou errado, aquele letreiro do Aspeb Office, lá do Mirante Barroso, é da Vita? Com certeza, é um dos melhores projetos já executados pela empresa. Projeto feito de letra caixa, com pintura automotiva, um projeto instalado em altura, com a equipe preparada, com curso de altura, para entregar um excelente resultado. A empresa está fazendo negócio aqui no espaço do Conjove? Com certeza, já vendemos vários neons, além de ter vários contatos. Muitas pessoas param para saber como é que é feito, querem produzir os seus neons LED com a marca da sua empresa. Então, a gente vai estreitar esse relacionamento aí amanhã, na segunda-feira. Já pegamos vários contatos. Bom, secretário, 150 temas diferentes de conteúdo de palestras para o empreendedor. E isso é o grande diferencial da Paranegócios? Sem dúvida nenhuma. Além de mostrar a pujança das empresas, da pequena, média e a grande, capacitando o nosso empresariado para que ele possa estar olhando o que está acontecendo no Pará, no Brasil e no mundo, e internalizando os seus negócios. Bom, Isabela, fala da participação do CME aqui na Paranegócios. O que eu te disse, Ed? Que ia ser sucesso. Eu queria aqui agradecer, obviamente, aos nossos patrocinadores. Muito obrigada. Os apoiadores. São 17 estandes de empreendedoras. Estão vendendo horrores. Estão super contentes. Estão mencionando. Estão vindo aqui falar, Isabela, muito obrigada. E o nosso estande, já fizemos várias associações. A mulherada está vindo. Eu quero me associar. O que é o CME. Então, é um sucesso. É muito legal. Sentir essa, na verdade, uma grande gratidão mesmo por tanto trabalho. Eu queria aqui mencionar, obviamente, as nossas diretoras, que são incansáveis. E é muita luta, mas está tudo maravilhoso. De odontóloga para empresária. E como anda a história aqui na Paranegócios, com o apoio do CME, é claro, né? Ah, claro. Na verdade, é sempre uma satisfação e uma alegria participar dos eventos da CP. São eventos super organizados. O público é maravilhoso, diferenciado, né? Então, a gente já sabia que seria um sucesso. Mas, já superam as expectativas que a gente tinha de participar aqui. Primeiro ano participando da Paranegócios. Nós viemos divulgar nossas peças, a nossa loja, a nossa marca. Estamos super satisfeitas com isso. Grande sacada do CME pegar ilha. O CME, na verdade, é um conselho que ele busca muito mesmo fortalecer as associadas. E essa ilha de empreendedorismo feminino aqui está super fortalecida, com mulheres empreendedoras, assim, de super capacidade. Então, a gente está muito feliz de estar aqui. Edmilson, a gente está com um terço, mais de um terço da feira sendo habitada pelo SEBRAE, pelo Amazônia Summit. Aqui, na verdade, é uma culminância de um programa que nós começamos em 2021, que foi o Inova Amazônia. Com muita capacitação, muito treinamento, nós pagamos bolsas para 30 empresários para trabalharem no Estado do Pará com desenvolvimento de negócios em bioeconomia, em bionegócios. Trabalharam aí frutas, trabalharam licores, trabalharam plantas medicinais, enfim, muita coisa bacana. E hoje a gente está trazendo essas pessoas do Pará e de mais sete estados que estão aqui expondo, já fizeram pitches. Temos palestras, temos uma grade gigantesca de processos para serem entregues para a população paraense dentro da nona edição da Paranegócio, que é uma feira extraordinária. E que eu parabenizo toda a diretoria, a Betis Grunwald e toda a diretoria da CP. Como você avalia a nona edição? Olha, a nona edição superou as nossas expectativas. Nós pretendíamos ter 250 expositores, foram mais de 300. O público visitante, que nossa meta era 30 mil, está sendo alcançado. A feira está muito bem frequentada. E o principal, eu tenho coelhido depoimento de expositores sobre a satisfação, sobre o resultado que estão obtendo aqui pela participação, sobre o network gerado. E a Paranegócio cumprindo seu papel, de não só ser uma grande vitrina empresarial dos nossos produtos, serviços, mas também de ser uma fomentadora, uma indutora da geração de negócios aqui no nosso estado. Que boa essa feira aqui, é um espetáculo, né? Porque o nome é Paranegócios, mas ela tem um significado e um conteúdo que vai para além disso. É porque a feira, as pessoas querem vender os produtos, mas a reunião de todos os segmentos, de todos os setores da economia, do microempreendedor à grande mineradora, isso dá uma potência para um evento como esse, né? E o Pará precisa e Belém precisa. Até porque ela também serve como atrativo, aqui tem vários empreendedores de fora do estado. Aguinaldo, fala um pouco da Unisegur, como começou? A Unisegur começou dia 31 de julho de 2019, dentro de um grande interesse da sociedade em relação a muito desvio de função da área da segurança privada. A gente era, na verdade, um público muito explorado, com hora para entrar, sem hora para sair, sem direito a uma água, uma alimentação. E a Unisegur, ela nasceu através disso. Hoje, ela atende de que clientes? Nós hoje atendemos desde as Forças Armadas, que temos um contrato a nível federal, eu posso dizer que eu sou privilegiado, tanto na área da segurança, que é a nossa especialidade, quanto também de limpeza e conservação, que é num condomínio chamado 14 Bis, e faço também a segurança dos condomínios dos oficiais da Força Armada da Aeronáutica. A Unisegur é uma cooperativa de autônomos. Ela vem atender o quê? Tirar o vínculo trabalhístico de tudo aquilo que o mercado hoje sofre. Por exemplo, o empresário, ele vai, tem a boa fé de contratar, de ter um colaborador, tratar aquele cara com muito carinho e amor, e às vezes, por um momento de crise, aí ele deixa de faltar com aquela pessoa, e a pessoa vai e joga ele na justiça. E a Unisegur foi pensando justamente isso, em tirar todo o vínculo trabalhístico, porque no cooperativismo, nós somos o quê? Todos nós somos sócios cooperados, somos donos do nosso próprio negócio. Bom, Ilha do Seguro é um sucesso e o mercado de seguros presente. na 9ª edição da Paranegócios. Sim, o Pará não podia ficar de fora na 9ª edição do Paranegócios. Uma feira setorial que mexe com o empreendedorismo de comércio e serviço. E o Seguro está presente nessas empresas e nós não podíamos ficar de fora. Bom, Igo, Ilha do Seguro é um sucesso e você como vice-presidente no comando, muito trabalho? Muito trabalho, mas muito gratificante. Nós estamos muito felizes em estar participando da Feira Paranegócios, com esse projeto que é a Ilha do Seguro, uma realização do Sincor, em parceria com a Câmara dos Seguros da Associação Comercial do Pará. O ambiente realmente ficou aconchegante, cheio de parceiros, corretores de seguros, executivos de seguradora. Contentes de estar nessa grande feira, que ganhou uma dimensão gigantesca, hoje com mais de 300 expositores, expectativa de mais de 30 mil pessoas circulando. e com vários segmentos da economia. Nós temos comércio, temos serviços, temos agro e o mercado de seguros não podia ficar de fora. Bom, Sérgio, Icatu patrocinando a Ilha do Seguro. Momento de unir o mercado e comemorar os crescimentos do setor? Certamente. Primeiro porque o mercado cresce a mais de 30% ao ano. O Pará é um destaque nesse mercado, porque ele representa a Porta do Norte. E a Icatu, que tem crescido bastante nesse mercado, como uma seguradora independente, não podia ficar de fora desse patrocínio, dessa participação efetiva. Sem falar que a gente traz informações adicionais para esse mercado. Um exercício que temos feito constantemente, que é melhorar cada vez mais a nossa participação efetiva no dia a dia da sociedade brasileira, principalmente aqui no Pará, onde nós temos uma diretoria que daqui foca todas as nossas diretrizes para o Norte como um todo. Então, o nosso maior objetivo é estar alinhado a grandes equipes, como a equipe da Pará Negócio, como a equipe da ACP, como a equipe das câmaras setoriais, juntamente com os corretores que fazem esse mercado. E a gente quer sempre estar junto, participando efetivamente. Bom, Alex, Cindy segue apoiando Pará Negócios, Ilha do Seguro, Cinco e, claro, as seguradoras. Claro, e de início a gente não poderia deixar de prestigiar esse grande evento, onde a Pará Negócios, juntamente com a Associação Comercial do Pará, estão de parabéns em promover esse grande eus evento, o maior evento de negócios da região Norte. Inclusive, a iniciativa do Cinco e Pará estar presente também foi algo fantástico. não poderia deixar de prestigiar. Bom, Carlos, Porto, seguro presente na Pará Negócios, presente no mercado e muito forte. Sim, mais um ano, né, Edmilson? Mais um ano a gente junto com o Sincor, aqui na Ilha do Seguro. E é muito prazer para Porto, estar sempre com o corretor, porque você sabe, para Porto, corretor é para sempre. E é... Aqui a gente vem falar um pouco dos produtos, aqui a gente vem fazer relacionamento, aqui a gente vem também mostrar um pouco da nossa marca e trazer os corretores também para conhecer, não só essa oportunidade de mais vendas, mais negócios, mas os clientes, né, também, que participam da feira. Programa Gente Empreendedora com Edmilson Muniz. Um oferecimento Aspeb Benefícios. Aqui sua vida é mais segura.